Olá, você está no PodESP, o podcast da Semana Mundial de Conscientização sobre Resistência Antimicrobiana. Eu sou o Dr. Marcelo Carneiro, professor do Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde e da CCH do Hospital Santa Cruz, no Rio Grande do Sul. E o nosso episódio é Programa de Gerenciamento de Antimicrobianos, o papel do farmacêutico, com a nossa convidada, a farmacêutica doutora Laura Antojeves. Laura é farmacêutica, mestre e doutoranda em Ciências Médicas pela URGS, pós-graduada em MBA em Gestão em Saúde e Controle de Infecção pela FACEAT-CCH Cursos. Presidente da G&H, Associação Gaúcha de Profissionais em Controle de Infecção na Gestão 2023-2025. Integrante do Grupo de Trabalho e Gerenciamento de Antimicrobianos do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul e docente da CCH Cursos. Seja bem-vinda, Laura, e gostaria já de iniciar o nosso episódio te perguntando quais são os impactos positivos da atuação do farmacêutico no uso seguro de antimicrobianos para a prevenção de resistência. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Que bom estar aqui conversando com vocês numa semana tão especial. E, enfim, o papel do farmacêutico é imprescindível nos programas de gerenciamento de antimicrobianos, seja no ambiente hospitalar ou no ambiente ambulatorial. O farma pode coliderar esses programas junto com os colegas infectologistas ou atuar nos grupos executivos, nos comitês executivos. Mas fato é que todo esse conhecimento em farmacologia agrega muito na otimização das terapias antimicrobianas, proporcionando o tratamento mais adequado para o perfil do paciente, para o tipo de infecção que a gente está lidando, gerenciando as compras, estoques necessários, que a gente possa ter as opções terapêuticas adequadas para a gente poder fazer as intervenções, entendendo a sua responsabilidade sobre toda a cadeia medicamentosa do momento da prescrição, avaliando essa prescrição até chegar ao seu destino final ao paciente, garantindo aí esse processo, né, de qualidade, garantindo a segurança do paciente e capilarizando todas essas boas práticas, né, ajudando na solicitação de culturas adequadas que vão ter todo o impacto depois que a gente fazer os ajustes da antibiótico-terapia. Então, são muitas ações, né, que vão impactar positivamente para que o farmacêutico possa, de fato, ajudar a frear a emergência dos micro-organismos multiresistentes nos hospitais e na comunidade. Perfeito. Em todas as nossas entrevistas até agora, isso foi unânime. O farmacêutico tem um papel central no programa, ou gerenciando, ou atuando como um co-autor, mas sem dúvida, sem o farmacêutico, a gente não vai conseguir fazer gerenciamento antimicrobianos. E nesse ponto, como que a gente, com essas oportunidades existentes, né, como que a gente pode fortalecer, então, a atuação do farmacêutico no uso seguro no ambiente hospitalar e até mesmo no ambiente comunitário? Bom, tecnicamente, eu acho que é bem importante que a gente forneça algumas ferramentas para esse farmacêutico poder atuar plenamente, né, que é aprofundar os seus conhecimentos em microbiologia, na farmacologia dos antimicrobianos, síndromes infecciosas, para a gente realmente poder entender os casos clínicos, para entender esse paciente como um todo, né, a gente não está aqui só tratando e lidando com o medicamento, a gente está vendo um paciente como um todo. Mas, além dessa parte mais técnica, também é muito importante que o farmacêutico desenvolva outras habilidades, né, aquelas chamadas soft skills, que realmente é para a gente aprimorar a nossa comunicação, nossa colocação, para a gente poder fazer as intervenções da maneira mais suave possível, se colocando ali como um parceiro daquele prescritor e das equipes assistenciais, né, para que a gente possa entender os motivos deles de terem feito aquela prescrição, que a gente introduza os nossos protocolos e, claro, se coloque à disposição para ajudar, né, para estar ali como uma porta para que a gente esteja ali sempre disponível para aquele prescritor nos procurar. E tu colocaste isso muito claramente, assim, e tu, por estar dentro de um grupo de estudo de gerenciamento antimicrobianos, dentro de um conselho de classe, né, regional, mas dentro do conselho de classe, como que está essa conversa na inserção desses assuntos na graduação de farmácia, e não digo só da farmácia, mas do biomédico, né, que também tem muita relação, e a gente já fez, eu já fiz essa pergunta para vários outros atores do programa, mas, assim, a tua opinião quanto à inserção e à importância na graduação, fazer com que o aluno na graduação entenda que essa é uma competência, que é uma oportunidade, e que a gente tem que evoluir, que o farmacêutico, ele tem que sair de dentro da farmácia, né, Laura? Exato. A gente tem que ir para frente do balcão, né, a gente tem que estar mais próximo do paciente, e eu acho que esse é o grande gap, a grande questão a ser melhorada na nossa formação. Eu não tive muito contato com os pacientes, né, e por muito tempo, eu acho que o farmacêutico ficou relegado ao papel de o expert em antimicrobianos, em medicamentos, e não, a gente precisa, a gente não está tratando medicamentos, a gente está tratando pacientes que vão ter outras comorbidades, pode ser que aquele antibiótico que eu imagino que vai cair como uma luva, não vai porque esse paciente é patopata, porque ele é dialítico, porque ele é obeso, porque ele é queimado, porque ele é, enfim, uma criança. Então, eu acho que é isso que a gente precisa começar a construir, saber dessa possibilidade, eu, no início da minha carreira, sempre fui apaixonada pela micro, então, fui para o caminho das análises clínicas, por exemplo, porque eu não sabia dessa possibilidade de trabalhar no serviço de controle de infecção hospitalar, por exemplo, né, e são muitas as habilidades, são muitas as opções de atuação do farmacêutico, mas isso precisa ser mais trabalhado, e acho que a parte mais vida real, contato com paciente, caso clínico, eu vejo muito na medicina, a gente também precisa trazer para a farmácia, porque é isso que depois o mercado de trabalho vai nos exigir, né. Perfeito. Não, e tu falaste, hoje o Brasil tem, nós estamos atualizando a nossa diretriz de antimicrobiano de gerenciamento, agora em 2023, e a gente já teve a oportunidade de ouvir as pessoas falando sobre diretriz, críticas, construtivas, algumas coisas, mas a gente está saindo de alguma coisa, até então a gente não tinha nada, né, Laura, e se tu for dizer assim, a gente pôde participar da criação desse manual, desse guia, a gente criou um SWOT de tratamento, de discussão, ou seja, a gente já oferece fraquezas, fortaleza, ou seja, instrumentaliza melhor todos os atores do programa, como que vocês, assim, de um conselho, de uma sociedade de classe, como a G&H, que tem uma importância no Brasil absurda, nós somos muito fortes em controle de infecção no Rio Grande do Sul, a G&H é muito forte em controle de infecção no Rio Grande do Sul e no Brasil, e tu presidindo a sociedade agora, como que tu enxerga, assim, essa questão dessa nova, dessa atualização do gerenciamento pela Anvisa, e a gente ter isso agora na mão para trabalhar? Isso é essencial, porque, primeiro que a gente tem uma grande barreira da língua, a grande maioria dos materiais, eles são disponibilizados pelo CDC, pela MS, são ótimos, mas é difícil para muitos dos farmacêuticos, para muitos dos profissionais de saúde, conseguirem espelhar aquilo para a sua realidade, e eu também acho que é muito importante que farmacêuticos e profissionais de saúde, como um todo, entendam que sempre é possível a gente fazer algo, independente do nosso tamanho, mesmo que a gente não tenha muita estrutura. E ali nessa diretriz, em várias outras orientações, a gente vai conseguir extrair o que faz mais sentido para a nossa realidade, começar de alguma maneira, começar piloto, começar pequeno, e depois a gente ir expandindo. Isso não é um assunto só para grandes hospitais, e aqui eu endosso, que todos os farmacêuticos em todas as áreas podem atuar no programa de gerenciamento antimicrobianos, sem falar, claro, em toda a participação multidisciplinar, mas que a partir dessas diretrizes a gente já vai conseguir construir também várias outras realidades, no interior, nos hospitais pequenos, nas UPAs, por que não, nos atendimentos ambulatoriais, tudo tem ali um espaço para a gente poder atuar, e eu espero muito que com a AGH a gente continue fazendo um excelente trabalho de disseminar conhecimento e também se colocar como uma porta para que as pessoas possam trazer as suas dificuldades e que a gente possa, de alguma maneira, sempre com uma rede de contatos, tentar ajudar, tentar orientar, tentar aconselhar para que isso não se perca porque as pessoas estão desestimuladas, né? Eu acho que esse é o grande papel da diretriz da Anvisa, o grande papel dessa atividade aqui é a gente se aproximar das pessoas e tentar levar essa informação de que sim, é possível mesmo que a gente comece pequeno e estamos aqui para o que vocês precisarem. Perfeito. Bom, em nome das instituições que represento, agradeço a tua participação, Laura, pelas suas importantes considerações. Não se esquece de nos seguir nas páginas eletrônicas da Anvisa, nas mídias eletrônicas do PPG e promoção da saúde da Unisc, que é o Hospital Santa Cruz, Instagram é Stewardship Brasil HSC e fiquem ligados nos próximos episódios.